Aqui é uma cidade muito linda, do caminho pra cá, meu Deus do céu, eu vi a decoração de Natal que eu nunca vi na minha vida. Bem, olá gente, tudo bem? Já senta o dedo no like, ativa a notificação e comenta e eu quero mostrar pra vocês o seguinte, não sei se eu tô atrasado, mas o Lucas voltou com a Sara, hein? Que lugar incrível! E agora eu cheguei aqui, ó, no... Partiu? Partiu. Ih, lá, olha o tamanho nas malas, mas vamos pra onde? Simbora! Hã? Ixi! Estão juntos de novo! Filme de premonição? E viajando, hein? Pra que que eu fui assistir aquele filme, cara? Meu Deus do céu, olha isso aqui, ó. Pra você imaginar, eles têm trincando, meu pai do céu. Olha isso aqui, velho. Que trincar já... Você vai dando um passinho de cada vez, ó. Eles estão viajando juntos. Caraca. De volta, né? Já era. Já era. Se você curtiu aí, ó, já dá o like aí, gente. Se inscreve. Meu Deus do céu, que lugar incrível. Mas dá muito medo. Olha isso aqui. Olha isso. Olha isso. Eu achei que tinha acabado, mas aí você desce aqui, ó. Em sorvete, à vontade, torta de tudo que é jeito, ó. Nossa, pô de céu. É hoje que eu engordo, pelo menos aí, uns sete quilos. É, só lembrando que o Lucas está em viagem a Gramado, acho que é Rio Grande do Sul, claro, com a Sara Andrade. Num motel cercano, 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 é, sei que eles estão no maior luxo, no maior love, tá tudo dando certo, né? Se você era fã de que eles voltassem, olha aí, ó, voltaram, hein? É, legal, né? Agora, engraçado, a gente estava se arrumando aqui, e aí a Sara falou assim, amor, eu esqueci de trazer a meia. Eu falei, não, fica tranquilo, eu te empresto. Adivinha. Todo folgado, rapaz. Que nem meio do Jambão, primo dele. Então, a gente vai ficar, olha como é que já está todo lindo aqui a decoração, ó. Meu Deus do céu. Amanhã eu vou mostrar pra vocês um pouquinho mais da cidade, tá? Na verdade, o nome do hotel é Cerca no Gramado, né? Bom, é isso, Lucasiana e a Sara Andrade de volta, que legal, né? Agora, a gente vai curtir novamente o casal, vamos voltar a falar um pouco mais sobre eles, que eles estão juntos. E essa viagem do Lucas pro Rio Grande do Sul vai dar muito o que falar, hein? Vai ser top, é isso aí, gente. Vou até tirar o brinde aqui, ó. Ó, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa a notificação, já sabe, comentem. E a gente se vê no próximo vídeo, hein? Você vai imaginar que você tem trincando. Você vai dando um passinho de cada vez, ó. Caraca. Já era? Gente, tô aqui agora no Sky Glass de canela. Tchau. 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 Tchau.